Oi gente, tudo bem com vocês aí? Graças a Deus! É isso aí gente, estamos aqui para mais um vídeo muito legal que eu vou estar ensinando vocês a fazer um suporte bem legal não vou falar o que é agora não gente, vocês vão assistir o vídeo do começo ao fim para vocês estarem sabendo aí, tá bom? O que vai ser? Mas antes disso, se inscreva no canal gente, deixe seu like, compartilhe o vídeo acione o sininho lá, para estar recebendo as notificações aí então, vamos precisar aqui de alguns materiais vou estar mostrando para vocês aqui gente vamos precisar de um metro, eu cortei um metro desse arame aqui, não precisa ser arame galvanizado não, tá? pode ser esse arame cozido mesmo, mais grosso um pouquinho então, um metro dele uma tabinha, um pouquinho desse aqui gente ó, de 12 por 8 até por 6 dá 12 por 6, 12 por 8 um cano desse aqui ó, 30 centímetros um alicate uma chavinha de fenda uma roelinha e um parafusinho né? então é isso aí, nós vamos começar a fazer aqui ó, primeira coisa nós vamos estar enrolando esse aqui ó vamos fazer uma molinha desse arame gente uma molinha desse arame ó, e nós vamos estar usando esse cano para fazer tá bom? aqui ó, vocês deixam um pedacinho aqui pode até fazer uma voltinha nele aqui de uma vez ó vamos fazer uma uma voltinha nele ó ó ele é bem assim, bem bom de mexer né? ó, vamos fazer aqui bem redondinho pronto ó aí ó vamos fazer redondinho desse jeito aqui ó na pontinha dele e vamos começar a fazer a molinha aqui ó ó é isso aí gente ó vamos enrolar né ó bem justinho ó bem certinho é muito fácil esse arame é bem macio de mexer com ele tá? ó dando para ver direitinho aí né gente ó muito legal você pode enrolar ele todo aqui ó aqui tem um metro de arame tá? ó uma molinha muito legal ó vamos fazer essa molinha que ela que é o segredo do negócio aqui ó ó aí fiz a molinha não fiz? vamos tirar ela ó agora vocês vão puxar ela aqui ó por igual ó é isso aí ó aí que legal gente ó essa molinha ó vamos pôr ela mais comprida um pouquinho essa pontinha aqui vocês enrola ela aqui também ó e esse aqui vocês viram pra baixo assim ó ó pra ficar assim ó porque nós vamos profusar ele aqui gente ó vamos tá profusando aqui o que que nós vamos fazer agora? agora nós vamos dobrar ele assim pra ficar meio escorrido ó a molinha vai ficar de jeito ó tá vendo? muita gente deve saber já o que que é né? aí que legal gente vamos profusar aqui vamos pôr o parafuso né com a ruela e aqui eu até furei um buraquinho aqui vocês furam antes aí tá? pra tá profusando o parafuso aí ó ó muito legal viu? vai ajudar vocês bastante aí agora vamos parafusar aqui ó a chavinha de fenda isso isso aí ó ó e já ficou pronto ó pode ficar mais alto pode ficar mais em pézinho de quincinho não tem problema né? aí que legal gente sabe pra que que serve gente? vou mostrar pra vocês agora ó o ferro de solda vocês usou? colocou aí gente ó tá vendo? pra não ficar porque os que vem no ferro de solda é uns pratinhos né? vem assim um de lata pra colocar né? qualquer que tiver quente vai pra colocar só que ele quebra ele tem um pezinho dele ele vai fechando vai abrindo aí vai e não é quebra então isso aqui não aqui ó esse aqui você não vai ter problema você não vai ter problema com ele mexeu lá usou né? vamos supor você soldou alguma coisa aqui ó tudo soldou tá quente você não pode pôr na mesa lógico você vai queimar sua mesa o forro de sua mesa então você vem cá coloca aí ó tá resolvido o problema gente tá vendo ó ó pode pôr ele mais deitado um pouquinho se quiser ó ó aí olha que legal gente muito massa não é? muito bonito então tá em trem gente que a gente mesmo faz né? a gente mesmo faz dá mais uma apertadinha aqui pode tá pintando esse toquinho se quiser né? mas oficina não precisa né gente? de ficar pintando né? não tem muita coisa não muita moinha não né? tá vendo? então vai dar certinho ó tá vendo? só usar o can desse ó você está enrolando ó né? tem que ser um can desse pra não ficar muito fino senão fica ruim de colocar o feto soldo ali ó um cano de 20 20 milímetros né? olha que ele deu o resultado aí muito bonito ó muito legal ó molinha certinha sem gastar nada que esse arame a gente acha pra todo lado toquinho tem tudo quanto é a esquina aí né? quanto é lá na minha marcenaria da essa agenda serraria um pedacinho do topo desse você vai no parafusinho com a roelazinha né? tá feito o seu suportezinho né? você pôr o feto solda evita de queimar o forro né? a sua mesa aí o seu balcão muito legal gente ó tá vendo? sem gastar bem dizer nada né gente? não gastei quase nada gastei mas é coisa que não não gastei em dinheiro né gente? você vai precisar só dos material mas os materialzinhos aqui são material que você acha de todo lado não é mesmo? então é isso aí gente ó se inscreva no canal né? deixe seu like compartilhe o vídeo e não deixa de comentar não gente comenta lá tá bom? e sobre a é você está enrolando o arame aqui vocês entenderam né? muito fácil viu? vai enrolando ele juntinho depois vocês abriam é ó então é isso aí não tem isso não então nós vamos ficando por aqui espero todo mundo ter aprendido a fazer né? já agradeço por ter assistido esse vídeo né? e um bom dia a todos né? boa tarde boa noite né? depende da hora que você assistiu esse vídeo tá bom? então nós vamos ficando por aqui gente tchau fiquem com Deus tchau 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 tchau